Olá, muito boa noite, segunda-feira 3 de fevereiro, veja os destaques de hoje no segunda edição. Triplo homicídio na capital, mãe de atirador que matou três pessoas da mesma família em briga de trânsito, presta depoimento. Ela afirma que a arma do crime é da família dela. O que o meu filho fez foi para defender a minha vida, foi por defesa. Eu estava sendo agredida, ele jura que sentia que eu estava sendo esfaqueada. Eu fui muito agredida sentada dentro do meu carro. Coronavírus no estado. Rio Grande do Sul mantém o mesmo número de casos suspeitos de coronavírus, mas autoridades do Vale dos Sinos e da região metropolitana estão em alerta. O alívio dos rodoviários, projeto que previa o fim dos cobradores de ônibus, é rejeitado pela Câmara de Vereadores aqui da capital. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Vem com a gente. E o mês de fevereiro começa com algumas preocupações ainda de janeiro. Uma delas é na área da saúde. Gaúchos que moram na China estão preocupados com a proliferação do novo coronavírus. A rotina das grandes cidades foi alterada com um alerta. E aqui no Rio Grande do Sul, as orientações são com alguns cuidados bem específicos. Esta gaúcha que mora em Hong Kong afirma que o governo obrigou o uso de máscaras por todos os habitantes. Elas já estão em falta nas lojas de produtos médicos. O preço dos alimentos também subiu. Uma máscara como essa antes se encontrava por R$ 2,00. Hoje está na faixa de uns R$ 40,00. E não se encontra mais em Hong Kong. Nenhuma loja de conveniência está sold out. Dentro do supermercado, produtos básicos como arroz, sal, açúcar, não se encontram. O governo federal anunciou que vai trazer de volta todos os brasileiros que estão em Wuhan, cidade mais afetada pela epidemia. O grupo deve ficar em uma espécie de quarentena. Este médico infectologista afirma que é uma questão de tempo para o vírus chegar ao Brasil. As medidas que a China está tomando com certeza estão freando essa disseminação, mas a gente não sabe exatamente por quanto tempo. Agora, a gente tem que se preparar para o pior. Ou seja, quanto mais bem estivermos preparados para a chegada desse vírus, melhor. No entanto, o médico afirma que ainda não há motivo para pânico no Brasil. A transmissão do vírus acontece por gotículas de saliva ou secreção nasal. Por isso, é importante cuidar ao espirrar ou evitar levar a mão na boca e no nariz. Usar lenço e não colocar a mão, aquela velha mania de colocar a mão quando tosse. usar lenço, espirrar-se por acaso no cotovelo e não na mão. E manter essas medidas de hábito de higiene de mãos o tempo todo. E a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul emitiu um novo boletim. Segundo as novas informações, o Estado não tem novos casos suspeitos de coronavírus. Os casos estão em Novo Hamburgo, um homem de 54 anos. Em Canoas, um casal de 65 e 60 anos. E em Morro Reuter, uma criança de 3 anos. Portanto, a cada dia as informações vão surgindo e as autoridades vão tentando controlar a ansiedade das pessoas para que o pânico não se alastre de forma mais eminente. Agora, 45 brasileiros vão ser trazidos pelo governo lá da província de Wuhan, na China, que vão passar por uma quarentena. Vamos aguardar o que isso vai acontecer daqui para frente aqui no nosso país. O importante é a gente estar bem preparado e parece que estamos no caminho certo. Agora a gente fala ao vivo. Ao vivo da rua, um incêndio de grandes proporções destruiu caixas de madeira em frente ao centro de abastecimento aqui do Rio Grande do Sul, a CEASA, que fica na zona norte aqui da nossa capital. Quatro caminhões do Corpo de Bombeiros foram usados aí para tentar controlar essas chamas. E a gente fala agora com a Giza Guerra. Giza, boa noite. Como é que está a situação de momento agora? Eu sei que você tem aí alguém do Corpo de Bombeiros para falar sobre isso. Boa noite. Boa noite, Emali. Boa noite a todos. Exatamente, alguns pequenos focos a gente observa neste momento, mas o que se pode dizer é que o fogo já foi controlado. Esse incêndio que teve início um pouco antes das 5 horas da tarde, que como tu disseste aí exigiu a presença de pelo menos 4 caminhões do Corpo de Bombeiros e pelo menos 20 bombeiros no local. Aqui conosco o Tenente Almeida, do 1º Batalhão. Tenente, a principal dificuldade é essa que a gente ainda enfrenta neste momento. O vento. Boa noite. Boa noite. O vento foi um... Foi algo que nos dificultou um pouquinho, né? Porque ele espalhou muito rápido, né? As chamas. E como tinha muita caixa de madeira muito próxima das outras, se espalhou muito rápido e então tivemos essa dificuldade a mais. Mas, com o que a gente tinha no momento, todas as equipes ali, a gente tentou isolar essa área que estava queimando, né? Para não se espalhar, né? Então... Nenhum ferido, né? Registrado, pelo menos em função do incêndio, mas a questão é que o material é muito combustível, muito fácil a propagação, justamente por se tratar de caixotes de madeira. Sim, a maioria era caixotes de madeira e ainda tinha alguns caixotes de plástico, né? Então, material altamente inflamável, né? Se espalhou muito rápido, né? Mas não teve nenhum ferido, né? Então, a gente já, digamos assim, faz parte, né? Às vezes, de um incêndio, né? Tem algumas perdas materiais, né? Mas, por sorte, ninguém se feriu, assim, com gravidade. Uma viatura segue aqui, Tenente? Bom, nós vamos ficar aqui, no mínimo, uma viatura para fazer todo o rescaldo, né? E não deixar nenhuma chama ainda. Então, vai demorar mais algumas horas para a gente sair daqui tranquilo, né? Exatamente. A gente observa, Timar, que em alguns momentos as rajadas de vento chegam a 35, 40 km por hora. É realmente difícil até manter a respiração, mas é justamente esse vento que acaba facilitando a propagação, novamente, das chamas. Era um misturado, Tenente, de moradias e também de depósitos, mas tudo resolvido até o momento. É, tudo resolvido, né? Tinha muita... Era muito material inflamável, algumas moradias, né? Todas feitas de madeira também. Então, difícil de precisar o que era moradia, o que era depósito, só. Como era um local todo aberto, né? As caixas eram tudo espalhadas, né? Então, tudo muito próximo, né? Essa foi a dificuldade maior de a gente, inclusive, controlar, né? E o vento dificultou um pouquinho. Bom, Tenente Almeida, muito obrigada pela sua participação aqui no SBT Rio Grande, segunda edição. Então, Chamalho, voltamos contigo ao estúdio. Tá certo. Obrigado, Giza Guerra, toda a equipe, é o Corpo de Bombeiros. Tem que tirar o chapéu, realmente, para esses trabalhadores. Olha, o risco é grande deles. Dava para ver a fumaça densa aqui do alto do Morro Santa Tereza, gente. A quase 15 quilômetros de distância, imagens da equipe da Giza Guerra em deslocamento ali para a área ali da Seas, ali passando a arena ali no bairro Maitá. E aqui do alto, nós aqui percebíamos na redação aqui do TEC do SBT, a fumaça bastante densa. E aí, mais uma dificuldade extra em relação ao vento, aí para o Corpo de Bombeiros. Felizmente, ninguém ferido e ninguém morto nesse incêndio de grandes proporções. A gente volta a falar agora daquele caso do triplo homicídio durante uma briga de trânsito. Porque a mãe do atirador, que matou as três pessoas da mesma família durante essa briga, prestou depoimento hoje à polícia civil. Ela voltou a reforçar a tese do filho de legítima defesa, mas afirmou que a arma usada no crime era a mesma da família dela. Foi na saída da delegacia, após prestar depoimento, que Neuza Bittencourt-Vidalete defendeu o filho, Jonathan, de 24 anos. Isso foi uma fatalidade, meu filho não é monstro, a gente é de família, ele não é vagabundo, ele não é nada do que estão falando. De dentro do carro dos advogados e muito nervosa, ela disse que no dia em que o filho disparou contra Rafael Zanetti, de 46 anos, Fabiana Inocente Silva, de 44, e o filho do casal, Gabriel, de 20 anos, ela foi agredida pela família. O que o meu filho fez foi para defender a minha vida. Neuza afirmou ainda que gostaria que as testemunhas que viram ela sofrendo as agressões se manifestassem. Eu gostaria que, pelo amor de Deus, que quem viu isso, que fale, que não esconda, é só isso que eu peço. Para o delegado Rodrigo Garcia, o depoimento da mulher confirma algumas suspeitas. Ela nos disse que efetuou o disparo para o alto, mas nós temos em depoimentos que o disparo poderia também ter sido, ao invés do alto, para o chão. A mãe de Jonathan também contradisse o depoimento do filho. Ela confessa que a arma é da família, ela confessa que foi ela que pegou inicialmente a arma, ela confessa que o filho trouxe consigo, mas que ela só percebeu que ele estava armado no momento que eles estacionaram o veículo. Já sobre a localização da arma, ela não soube precisar. Para o delegado, a versão dada por Jonathan de que a pistola seria das vítimas foi para proteger o pai. Ela disse que não sabe por que o filho teria feito esse relato e que ela acredita que ele tenha dito isso para que o pai não fosse culpado. O endereço onde a criança que sobreviveu ao ataque vai morar ainda não está definido. A tia paterna que levou o menino para São Paulo, logo após o enterro da família, mesmo com a guarda provisória concedida aos avós maternos, regressou a Porto Alegre e aguarda uma definição judicial para entregar a criança. Mostrar para o Poder Judiciário quem é a família dos avós paternos, que também brigará pela guarda da criança. Eles sentem exatamente a mesma dor. Conforme o delegado, uma testemunha ainda será ouvida. O prazo para o encerramento do inquérito termina na próxima quinta-feira, dia 7. A mãe de Jonathan, Neuza Bittencourt Vidalete, pode responder por falsa comunicação de furto em relação às armas que supostamente teriam sido levadas da residência dos Vidalete, o que não se confirmou. É daqueles casos em que a verdade vai aparecendo aos pouquinhos, né? A cada passo, a cada avanço nos depoimentos da Polícia Civil, um outro viés surge. Hoje, as teses vão caindo por terra, com todo o respeito à dona Neuza, a família dela. Agora, essa tese, essa versão de que agiu em legítima defesa, depois disse que colocou a arma na mão da vítima, dizendo que a pistola 9mm, que até agora não surgiu, não foi encontrada, seria do Rafael ou da Fabiana, essa é uma tese que mostra realmente o desespero. Mostra o desespero, a falta de controle emocional para uma pessoa comum, como é o Jonathan, como é a dona Neuza, como sou eu, como é você aí de casa. Pessoas comuns não devem andar armadas, ainda mais sem preparo, sem a posse, sem a autorização. A chance da tragédia, ela é multiplicada em várias vezes. Agora, o outro caso, do pequeno que sobreviveu, não bastasse perder os pais, dessa forma trágica e cruel, o próprio advogado de um dos lados ali, a família vai brigar na justiça. Agora, parece um elástico, parece um menino, o sentimento passa a ser motivo de disputa agora, o futuro de uma criança. De um lado, um drama muito particular da família, que duas famílias agora disputam o futuro de um menino de apenas oito anos. De um outro lado, que a opinião pública mais está interessada, em busca da verdade. Conversei hoje à tarde com o delegado, ouvi outras entrevistas que ele deu, e ele relatou que, apesar de todo o descontrole da situação, o filho dela, para tentar protegê-la, segundo a tese da legítima defesa, pegou a arma na mão e saiu como se estivesse num jogo, abatendo rivais, abatendo adversários. Outras verdades vão surgir ainda nesse caso. E uma delas é o destino. Onde está a arma que matou o Rafael, a Fabiana e o Gabriel? Essa pergunta ainda está sem resposta. A gente segue falando da questão da segurança pública aqui no 2ª edição, porque um homem e uma mulher foram mortos a tiros dentro de um veículo em gravataí na noite de domingo. Uma criança, mais uma vez a criança, na cena do crime. Essa criança ficou ferida com um tiro de raspão. E uma outra criança e duas mulheres que também estavam no carro, felizmente, escaparam das balas. Solta aí. Uma caminhonete com seis ocupantes foi abordada por duas pessoas em uma moto na RS-020 em gravataí. O caroneiro da motocicleta disparou diversas vezes contra os ocupantes do banco de trás do carro. Duas crianças estavam no veículo. A motorista dirigiu até este ponto da RS-118. Aqui parou e chamou o SAMU. Quando o socorro chegou, uma mulher já estava morta. Uma criança e um homem de 22 anos ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento. Peterson Leal da Silva não sobreviveu. Ele tinha antecedentes por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A polícia suspeita que as vítimas fatais eram companheiras. A criança ferida foi encaminhada ao hospital Dom João Becker e já foi liberada. A outra criança e duas mulheres que também estavam no veículo não se feriram. Nós acreditamos que ele fosse o alvo dessa ação criminosa em razão do histórico que ele possui. A criança abalhada é filha de uma das mulheres que não se feriu. A outra criança é prima. Duas crianças que estavam sendo transportadas no bagageiro do veículo. A gente acredita, inclusive, que essas crianças apenas sobreviveram por estar naquela posição. Falei em criança. Agora, olha essa notícia. Um bebê de um ano e meio foi vítima de ataque a tiros nesse domingo na Vila Maria da Conceição, zona leste aqui de Porto Alegre. Um homem, encapuzado, desceu de um veículo e efetuou os disparos contra quem estava na rua. Quatro pessoas ficaram feridas. Esse bebê, infelizmente, acabou não resistindo. Olha, após uma manhã de protesto, a gente fala agora da nossa capital. O protesto dos rodoviários aqui na cidade, o projeto que previu o fim dos cobradores de ônibus, foi rejeitado em votação na Câmara aqui da nossa cidade. Andrei Rosseto, boa noite, Andrei. Boa noite, Marcelo Chemali. Boa noite a todos. Chemali, por 23 votos a 9, os vereadores de Porto Alegre não aprovaram o projeto de lei do Executivo que previa a redução gradual dos cobradores de ônibus. O ano legislativo começou com derrota para a Prefeitura, portanto. O plenário ficou lotado e a pressão da categoria teve resultado. Nos bastidores, o sentimento era de indignação dos parlamentares por conta da convocação extraordinária durante o recesso. Os vereadores alegaram que não houve tempo de discussão, Chemali, e por isso o governo foi derrotado. Tá certo, Andrei. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta a falar contigo da redação. O ano começou e é um ano de eleição com derrota para o governo aqui de Porto Alegre. Fique agora com um recado que a FAB da EVT tem para você. Quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos nesse início de ano? Se você comprou o carro e está pagando por dois, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você já não sabe mais o que fazer? Nós vamos te ajudar. Ligue agora para a EVT Acessoria 3391-3852 ou mande um WhatsApp para 99770-2864. Nós vamos te auxiliar a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos. Mas tem que ligar agora. Olha aqui na tela. 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864. Ainda hoje, aqui no 2ª edição, um acidente fatal. O motorista morre após atingir poste de luz na BR-116. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com o SBP Rio Grande para todo o nosso estado. Agora a imagem que a gente vai colocar no vídeo, para você que gosta de velocidade, gosta de ultrapassar os limites, especialmente nas vias, sem pensar muito nas consequências. Esse flagrante aí mostrou o motorista que morreu depois de atingir o poste. Olha que imagem feia, gente. Isso aconteceu na lateral da BR-116. Andrei Rosseto, que acidente feio, Andrei. É, a imagem é assustadora. Se a gente olhar com atenção, o veículo bateu com a lateral no poste. A gente costuma dizer que o carro, nesse momento ali, o carro abraçou o poste, Chamalhe. A força do impacto arrancou os fios. O poste quebrou, claro, e precisou ser substituído. O motorista de 39 anos morreu na hora. A polícia ainda não sabe a causa do acidente, Chamalhe. Isso aconteceu no quilômetro 261 da BR-116, por volta das 11h30 da noite. Agora, Andrei, nessa imagem, antes dele colidir, ele já chega com o controle do volante completamente fora, né, Andrei? Ele já está, inclusive, me parece que ele está um pouquinho alto do chão, né, Andrei? Já no ar, né? É, já vem sem controle nenhum, ele já vem vindo de lado, né, vem derrapando de lado já e abraça o poste ali. Com certeza, analisando as imagens, assim, previamente, excesso de velocidade. Muito excesso de velocidade. Muito excesso de velocidade. Por isso que eu disse, para o pessoal que gosta de velocidade, essa é uma imagem para refletir, né, Andrei? Velocidade é coisa para autódromo, né? É chocante. É chocante. Tá certo, Andrei. Obrigado. Uma boa noite para ti. Boa noite a todos. E, para você, reflita, fevereiro está começando, tem carnaval, tem muito tempo para você curtir a vida com a sua família. Fique agora com o SBT Brasil. A gente volta amanhã, aqui com o Segunda Edição. Tchau, tchau. E aí